Olha que conjunto legal de pneu, guerreiros. Guerreiros, dois pneus direcionais, dois pneus borrachudos, lameiro ou florestal. Sabe pra quem? Pra essa C10, incrível, abacaximente amarela, ovosmente amarela, quindimente amarela, solarmente amarela, top! Agora sim achei o nome legal pra ela. C10 solarmente amarela. Vamos fazer essa instalação aqui de pneus. Trocamos o reparo da caixa de direção, já foi trocado, olha aí. O nosso hidraucista reparou essa caixa. E vamos dar uma revisão na caminhonete e botar pra rodar, guerreiros. Uma bateria nova, um compressor do ar-condicionado também foi colocado. Acabou de comprar ela. Fala o seguinte, gostou desse vídeo aí? Vocês viram como é que o nome vai nascendo? Vocês viram em primeira mão como eu vou desenvolvendo o nome carinhoso de uma caminhonete. Vocês viram, ele vai num crescendo, num crescendo, pá, ele chega no nome. Como eu não tenho vídeo de C10, vai o vídeo de S10. Ela apareceu no vídeo de sabadão, mas como vai ser legal essa caminhonete aqui, vamos fazer um vídeo só dela? Então vamos. Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. O teu cliente olhando pra mim aqui, tá rindo pra mim. Ou rindo de mim, não sei. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E tem mais uma coisa, o seu canal preferido. O pessoal pediu e apareceu. Olha aí, clássico absoluto. Quem arrisca o Anderson Caminhonete aí? Quem arrisca? Vou esperar aí, cinco segundos. Não, cinco é muito. Três. Um, dois, três. Guerreiros, 1968. Sim, essa caminhonete da década de 60. E tá aí firme e forte. Será que essas caminhonetes de hoje em dia chegam nessa idade aí? Bom, de qualquer maneira, como vocês viram, eu fiquei pensando, vamos colocar ela num sabadão? Não, vamos fazer um vídeo só dela? Ela fez aquela participação especial no vídeo sábado das S10, não é isso? E agora vamos ter um vídeo só dela. Show de bola? Mas vamos lá, o que vocês querem conferir é essa C10 solarmente amarela? Certamente que sim. Como falei pra vocês, clássico absoluto. O lendário motor seis cilindros em linha da Chevrolet. Guerreiros, o urro desse motor é algo na casa do sensacional. É impressionante. Falando nisso, vamos aguentar essa água aqui. Uhul! A pergunta de um milhão de dólares, colocaram aditivo? Um carro 66, acho que nem existia aditivo. Existia aditivo nessa época dessa caminhonete? Bom, guerreiros, vocês viram aqui, a gente já fez a direção hidráulica dela. Trocou-se reparo. Já colocamos óleo, trocou certinho, bonitinho. Aqui serviço Top Gun. Colocou óleo novo no reservatório. Sangrou o sistema. Caixa de direção reparada. E olha só, guerreiros, olha só o interior dessa caminhonete. Olha o interior dela. Um couro bege. Olha só. Um couro bege. Não tinha visto um couro dessa cor ainda. Bom, se bem que o da Hilux é esse creme aqui, né? Bem parecido, né? Esse Chevrolet aqui bem bordado. Muito bem bordado esse Chevrolet aqui no banco. Olha só. Não tá falhado, não tá fora do plumo. Bom, o volante que eu achei que não combinou muito. Isso que é volante que é de Cruze? De... Algum carro da Chevrolet? De C10? Deixa eu colocar na panorâmica aqui então, gente. Pra gente ver esse painel de forma ampla. Aí. Guerreiros, ó. Esse volante aqui. Só esse volante aqui que eu achei que não combinou. Com o visual. Vou botar um volante antigão aqui, né? A vantagem que um volante como esse é melhor pra dirigir, né, Guerreiro? Vamos e venhamos. Tem esse volantão... Brancão, fininho assim. Tal. E a caminhonete tem esse... Esse ar meio street rod. Certo? É mais... É tipo uma caminhonete... É... Antiga, mas tá com... Algumas acessórios mais modernos. Então acho que ficou legal. Vamos fazer o seguinte. Quando ficar pronto, nós vamos fazer um RTC nela. Vamos andar com ela. Vamos encher o tanque, né? Pra garantir que você sabe que esse motor aí não é brinquedo, não. Olha o teto também bem forrado aqui. Vocês estão vendo? A voação creme. Eu falei que não tinha visto. Agora eu tô lembrando. Caraca, eu já vi. Railook, SW4. Railook não. Mas SW4 é tudo essa cor. Tem hora que a gente fala umas coisas, né? Mas tá bom. Vamos lá, guerreiros. Deixa eu voltar na câmera normal. Olha a diferença que dá. Aí. Pra ligar o flash. Porque o flash só funciona na câmera focalizada. Beleza? Então, guerreiros. Vamos botar esses pneus aqui. E o que eu achei interessante é que o cliente achou os pneus na medida original. Esse pneu é... É o Papa Léguas, cara. Esse pneu que faz hora. Faz tempo que não... Faz tempo que eu não via esse pneu. Achei que tava fora de linha. Olha aí. Olha aí. Feita esse ano. Olha aí. E falando nela que chegou aqui. Chegou a... A versão moderna dela aqui. Chegou aqui agora. Vamos falar com o cliente ali. E daqui a pouco a gente continua no vídeo da C10 solarmente amarela. Daqui a pouco a gente volta a falar dos pneus. Porque a gente descobriu algo que teremos que fazer um ajuste técnico aqui, guerreiros. A bateria não cabe no alojamento. Põe aqui menino chinês pra gente mostrar pra... Para os guerreiros aqui. Esse menino chinês, guerreiros. Ele é o menino mais chinês do mundo. Ó. O alojamento tá aqui, certo? Na bateria, ó. Olha lá. Falta um golinho, ó. Falta um golinho. Olha aí. Falta dois centímetros pra ela entrar. Então eu tenho que tirar fora esse alojamento e mandar o nosso funileiro aumentar ele. E esse é o menino chinês. Só dá o menino chinês nos vídeos hoje, hein. Como eu estava falando pra vocês dos pneus, né, guerreiros? Olha aí. De fevereiro de 2002, ó. Segunda semana de 2002. Papaléguas. Godia Papaléguas. E... O florestalzinho ali, ó. Obviamente, os dois lameiros vão pra traseira. Os dois dianteiros vão pra dianteira. Aí vão pintar essa roda de preto. Essa roda tá bem judiada. Serão montados com câmera, certo? Com câmera. Câmara. Câmara, né? Câmara. Câmara. Câmara de filmar. Então com câmera de ar. O famoso capacidade de 10 lonas. Olha aí. Produzido por Titã. Interessante. A Godia não fabrica esse pneu. Mandou alguém fabricar. É que a Godia tem a licença, não é isso? Vai ficar style, né? Vamos ver os lameiros. Ah, o lameiro é o de bandeirantes. E olha que interessante. Tá escrito bandeirante nele, ó. Godia Bandeirante. Que esse traseiro aqui é da bandeirante, né? Vai nos... Os quatro rodas da bandeirante vai esse traseiro aqui. Esse aqui também é novo, ó. 50ª semana de 2021. Show de bola, guerreiros. A Godia manter esses pneus. Esses carros mais antigos em fabricação. Show de bola. Parabéns, Godia. Gostei. Vai ficar bem style, hein? Vai ficar bem style essa caminhonete aí. Olha só. Quem gosta aí das lasanhas. O Vinícius Fonseca. O Leandrão. O Leandrão também é meio lasanheiro, né? Guerreiros, um retrovisor desse aqui. Imagina o preço. Não, imagina pra achar um retrovisor como esse. Imagina. É muito legal, né? Os cromados, de vez em quando, eles voltam, né? Mas esses acessórios cromados, eu acho top. Teve aquela Triton que a gente... Que eu filmei ela aí. Uma Triton 2022. Com toda a Delet Chrome. Eu prefiro... Olha aqui. Eu mudo de assunto, né? Vamos lá. Eu prefiro esses detalhes cromados do veículo. Eu prefiro. Agora, retomando aqui o raciocínio. O menino chinês já tirou o suporte da bateria. Guerreiros, eu tenho que mandar no nosso funileiro pra aumentar ele aqui. De alguma maneira. Netão! Não é melhor trocar a bateria? Não tem a bateria do tamanho dela que caiba aí, guerreiros. Oxe, nos polos tá certo? Os polos tá certo, né? Ó, tô te filmando. Depois eu descobri que o polo tá errado, hein? Aí, guerreiros. O que nós vamos fazer aqui? A gente já vai pegar pro cliente. Já vamos daquele... Pintar essas campanas. E olha só. Freio a campana na dianteira também. Ou freio a tambor. E esse freio na dianteira é problema, hein? Eu comentei com ele que essa caminhonete não tem hidrovaco, ó. Tá vendo? O cilindro mestre aí, direto. É freio a óleo mesmo. Só a óleo. Aí eu comentei com ele se ele queria fazer um upgrade no sistema de freio aí. Meter um sistema de D20 aí, geral. Entendeu? Ou de D10. Aí tem que pegar disco, campana, manga de eixo. Uma campana não. Disco, pastilha, cabalete, manga de eixo. Hidrovaco, solido mestre. Vamos ver. Né? Vamos ver se ele vai ficar com ela. Ou o dono que for. Ele falou que tá pensando em vender. Se alguém quiser ver uma D10ona aí. Guerreiro, só olha que top. E aqui, ó. O que eu achei interessante nessa caçamba foi isso aqui, ó. Aquela etiqueta da brazinca. Tá aqui ainda, ó. Olha aí. Brazinca S.A. Olha só. Ferramentas, carroceria. Não tô conseguindo ler direito. Tá meio delado a tela aqui, ó. E o cara que pintou a caçamba, isolou certinho aí a plaqueta, hein. Top pra ele. Parabéns pro pintor aí, Guerreiros. Parabéns pro pintor. Opa. Bati aqui, Guerreiros do Cabo. Show de bola. E essa traseira, Guerreiros? Essa tampa. Style. Esse Chevrolet em alto relevo aí, hein. Olha só. C10 solarmente branca. C10 é gasolina. D10 é a diesel e A10 é a álcool. Eu não sei se existe A10, né. Agora A20 eu sei que existe. A20, C20 e D20. Isso eu sei que existe. A10 eu tô na dúvida. Será que essa lanterninha é original ainda? Olha o símbolo do Chevrolet. Ó, e nessa época não tinha o luz de ré. Só freio e seta, né. E era tudo numa cor só. Deixa eu confirmar pra vocês aqui a... O ano dela, mas é a 66 mesmo. Acabei de olho. 66 ou 68. O negócio é assim. Netão, qual que é a cavalaria desse motor aí, Guerreiros? Cavalaria, ó. 149 cavalos. Ano dela? Isso que eu falei, ó, Guerreiros. Olha aí. Olha lá. 1966. Ou seja, esse motorzão seis vela aí da... Da Chevrolet. Produz 149 cavalos. 1966. Eu acho que essa caminhada vai ser C14 nessa idade aí, não é isso? Mas enfim. Em relação a essa água do radiador, Guerreiros. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou no máximo trocar essa água. Colocar uma água nova aí. Não sei se a gente coloca um aditivo aqui. A gente vai e coloca um aditivo. Não, a água tá até limpa, ó. Tá vendo? Tá sujo o radiador, ó. Olha lá. A água tá até limpa. Beleza? Então a gente vai ter que... É... Montar esses pneus. E o mais importante, nós colocamos lá na nossa máquina esse pneu. Colocamos lá na nossa máquina. E a máquina não consegue desmontar essa roda aí. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, Guerreiros. Caralchina. Tava aqui agora. Tá, ele colocou aqui, ó. Tá vendo? Ele tentou desmontar aqui, mas a máquina não... Não... Não conseguiu... É... Não encaixou. Esse... Essa ferramenta aqui não encaixou naquela roda ali. Aquela roda é 66, né? Essa máquina nem existia. Vou ter que levar o nosso amigo Manel ali da borracharia pra ele montar pra nós. Beleza? Aqui, ó. A tentativa que a gente fez aqui de desmontar essa roda. Essa que a gente tentou... Fez a tentativa, ó. Tá vendo, ó? Mas não... Não... Não pegou. E esse... E esse... Pneu tá ressecado, hein? Esse aqui, ó. 48ª semana de 2008. Pneu aqui já tá com seus... 14 anos de uso. Mas vai ser descartado. Vamos pegar o melhor pneu e colocar no estepe. Eu vou checar se ela tem... Se ela tem roda de estepe também. Então é isso, guerreiros. Ih! Eu tô com meu boné Mitsubishi agora, olha aí. Tô com meu boné Mitsubishi. Mas tem problema. Daqui a pouco eu coloco o S10, tá? Só ficar combinando com a... C10 solarmente amarela. Na C10 solarmente branca... O cliente resolveu fazer uma troca total de lubrificantes, guerreiros. Olha que beleza. Se você não tinha visto, olha aí. O diferencial traseiro da C10 1966. O óleo estava, eu acho, desde 1966 aí. Impressionante. Deixa eu pegar umas topas aqui. Quero mostrar pra vocês o óleo. Olha só esse óleo aqui, guerreiros. Olha isso. Olha isso aqui. Impressionante, né, guerreiros? Esses shorts de óleo de câmbio... De óleo de câmbio manual que eu tô colocando aí. Mostra como as pessoas estão alienadas. Impressionante. Uns falam que não troca mesmo, não sei o quê. Por mais que eu mostrando a qualidade do óleo aí. Não faço ideia de quando esse óleo está aí. Original não é. Original não é. Não pela idade. Pela evidência. Tá vendo essa marca aqui? Tá vendo esse remanchado aqui, ó? Isso aqui é sinal que quebrou o peão em algum momento da história desse diferencial. Quebrou, deu algum dano e bateu aqui, ó. Entendeu? Eu diria que é isso. Não vai ser... Usinagem, não. Olha lá. Não, não tem cara de ser usinagem, não. Tipo, embora tenha outra marca aqui, mas isso tá com cara de defeito, tá? Eu aposto em defeito. E outro detalhe, guerreiros, olha que interessante. A Kayaba fornece amortecedores pra essas C10, olha aí. Amortecedores Kayaba. A gente mandou no posto de mola, rebateu as molas pra aumentar um pouco a altura na traseira, tá vendo? E dois amortecedores Kayaba. E lembre-se, Kayaba com a etiqueta azul é voltado pro conforto. Kayaba com a etiqueta rosa é pra performance, que é o que mais se usa. Essas etiquetas azul, guerreiros, é pra esses veículos mais antigos, tá? A Israelux modelo Garboso, C10, essas caminhonetes de suspensão bem rígida. O ideal é a etiqueta azul. Pras outras caminhonetes, ou caminhonetes de veículos modernos, o ideal é a etiqueta rosa. Beleza? Vamos trocar também o óleo do câmbio. É, óleo do câmbio. Vamos tirar o tamanhozinho desse câmbio aí? Acho que vai de 200 ml de óleo, né? Óleo 90 GL4. Vamos botar o bardal de ar também aí. E vamos fazer essa troca do óleo de câmbio. E óleo do motor e filtros. Certo? Óleo do motor e filtros. Eu vou confirmar certinho qual é o óleo, mas eu tenho quase certeza que é o 20W50. Então vamos colocar 20W50 no motor. Vamos colocar 90 no câmbio com o bardal GA. E vamos colocar 85, 140 aqui no diferencial traseiro. na C10 solarmente prata, fazendo aí serviços avulsos e agora uma troca, lubrificação. Sim, vamos fazer a lubrificação dela. A caixa de direção que eu mostrei pra vocês foi trocado reparo, trocamos os mangotes. Fez aquele style. Alinhou ela? Aí ele ia alinhar. Ele ia alinhar ela? Cadê eu? Cadê quem tá aqui? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, ó. Tá todo mundo igual lá, ó. Foi alinhada, China? Então vai ser alinhada ainda, Guerrilhos. Vamos mandar alinhar. Ó a bomba do hidráulico. Originalmente ela não tinha direção hidráulico, mas isso aqui é uma bomba adaptada, tá vendo? Um kit adaptado aqui, direção. Correia. O cliente comprou assim a camionete. E como eu mostrei no vídeo, né? Friou o tambor na dianteira. Se ele quiser colocar um freio disso na dianteira, aí tem que botar hidrovácuo e tudo. Botar um sistema da D20 e algo do tipo. Beleza, Guerrilhos? E aqui, ó. Os pneus ficaram style, né? Show de bola. Parabéns que o dia foi nesse pneu desses veículos mais antigos ainda aí. E aqui é da Bandeirantes, né? O Florestal da Bandeirantes. O famoso... Como você chama aí na sua região? É o Florestal? É o Biscoito? É o Lameirinho? Como é que você chama esse pneu aqui? Que nós chamamos de Florestalzinho da Bandeirantes, ó. O pneu Florestal. Show de bola? Então é isso, Guerreiros. Vamos deixar escorrendo aqui, ó. Olha a tampa aqui, ó. Já foi lavada. Protocolo Águia, né, Guerreiros? Protocolo Águia é Protocolo Águia. Olha aí. Tem até água aqui ainda, ó. Foi lavada. Aí vai ser higienizada, pintada e coloca o sinal do lugar. Beleza? Aqui é a tampa aqui do diferencial. Vamos botar um silicone preto, né? Porque o cara botar um silicone vermelho ali é brincadeira, né, Guerreiros? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Então é isso. Aí a gente vai tentar tirar todo esse óleo queimado aqui de dentro. Tira todo esse óleo aqui com uma estoupa e uma chave de fenda. Limpar o máximo que der aqui pra o óleo que a gente abastecer, ele mantém essas características originais por mais tempo possível. Beleza? Então é isso. Ô, Movicinha, traz essa caixa aí. Traz a caixa aí. Olha aqui, Guerreiros. Essa aqui que é a caixa, ó. Se você já comprou o nosso canal aí, vocês sabem que... Vocês sabem que a gente usa sempre com caiaba, mas é aquele caiaba da caixa vermelha e branca, né? Ideal pros veículos modernos. Repito. Essa aqui é a caixa azul que a gente fala, ó. Caiaba caixa azul, certo? Para conforto. Esse aqui está voltado mais para o conforto, beleza? E olha, made in Japan. Sensacional, hein? Made in Japan. Olha lá, Guerreiros. Já começou a limpeza. Olha lá, tirando essa junta velha fora aí. Vamos trocar essa junta por silicone. Silicone preto. Aí ele vai pegar uma estopa ali e vai enfiar dentro do... Olha aí, olha aí a junta velha saindo. Olha aí. Olha lá. Tá vendo, Guerreiros? Comecei a botar o silicone por cima da junta? Pelas barbas do profeta, gente. Olha lá. Colocaram o silicone em cima da junta velha. Aí fica vazando, o cara fala que a junta não presta, ou que o silicone não presta. Olha aí. Olha aí, Guerreiros. Olha o silicone aí, tá vendo aí? Esse pedaço vermelho. Olha aí, Brincadeira, hein? Aí, Guerreiros. Nós pegamos a chave de fenda e enfia ali dentro para tirar o óleo. Olha lá, ó. Enfia lá dentro. Puxa o óleo para fora. Para dar aquela limpada o máximo possível. O máximo possível, beleza? Pega uma estopa mais suja, depois pega uma mais limpa e vai limpando. Show de bola? Protocolo Águia aqui no clássico absoluto. C10 solarmente amarela. Muito bem, senhoras e senhores. Óleo trocado. Ou melhor, serviço pronto. Protocolo Águia. Olha a tampa aí. Aí a gente fez o seguinte. Vai ficar style a caminhonete. A gente pintou a tampa de prata e os parafusos pretos. Gostaram desse style aí? Olha aí. Protocolo Águia. E aquele detalhe, ó. Silicone preto. Foi devidamente limpo, higienizado. Limpamos o ambiente ali interno do diferencial. Aqui, ó. Aqui, ó. A peça é interessante aqui nessa tampa porque ela ensina a montar por duas coisas. Primeiro aqui tá o alojamento da correia. Onde localiza a correia. E aqui em cima, ó. É o único lugar que tem essa vaga aqui, ó. Pra passar o suporte do canto de freio. Tá vendo? Todos os outros, a aba tá virada. Até nessa aba externa aqui. Ela é côncava, né? Ou convexa. É convexa. Isso. Ou côncava. Convexa. Côncava. Côncava. E só aqui, ó. Que ela tá reta. Pra passar o suporte do canto de freio. Beleza? Chique show. Então é isso aí. Meus nobres guerreiros. E aproveitamos pra trocar o retentor do peão. Olha lá. Foi pedido. Vai ser trocado. Nota 10. Só pra não perder o costume. O pessoal fala que eu fico repetindo, né? Mas vocês gostam, não gostam? Quando eu digo assim, ó. C10. Solarmente. Prato. Solarmente amarela. Tô pensando ali no diferencial. Falei prata. Partido. Guerreiro, será que existe som mais incrível do que esses seis cilindros da Chevrolet aqui? Hã? Será que existe? Você sabe que esses carros aqui, esse carro é 66, né? Tem vários macetes para partilhar. Vamos escutar essa melodia. Escuta essa melodia. Vamos lá no escapamento. Vamos lá no escapamento. Que lá que tá bonito o negócio. Vai lá. De novo. Fala a verdade. Top, né? Top demais, né? Seleza. Muito bom. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos ver como é que ficou a C10 agora? Pode desligar. Como eu falei pra vocês, deixa eu colocar até no... Na panorâmica. Ficar na panorâmica aqui. Olha aí. Mostrei pra fazer pra vocês, ó. Os pneus. Pitamos de preto. Aqui na traseira colocamos esse florestal aqui, ó. Olha aí. Só que não tá dando pra vocês verem, eu acho, né? Eu vou fumar lá dentro da oficina. Olha só. Os co-style, hein? Mostra o seguinte. Lá na oficina a gente tá dando pra você ver melhor. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. Olha aí, guerreiros. Coloquei ela aqui. Agora só pra gente filmar essa caminhonete aqui. Nessa área nobre da oficina. Olha só. Ficou muito legal esses tanques aí, né? Ficou? Fizemos aquela pintura na rota traseira ali. Levamos lá na borcharia do Manel. Na borcharia do Texas pra montar esses pneus. Com câmera, tá? Olha lá. Pneuzinho florestal na traseira. De bandeirantes. Ficou legal pra caramba, né? Na dianteira aqui. Botamos o direcional. O Papa Léguas. Olha aí. Olha só. Que é isso, hein, guerreiros? Essa frente, hein? Essa frente. Olha aí. É muito style, né, não? Aqui. Desse lado. Também o Papa Léguas. E o florestalzinho aqui, ó. Show de bola, hein, guerreiros? Show de bola. S10. Solarmente amarela. Sensacional, hein? Sensacional, gente. Olha aí. E olha aqui o... Por dentro. Eu já tinha mostrado o interior dela, né? Mostra até o documento. Você viu que fechadura de porta? Olha esse para-brisa aqui, cara. Não é original, né? Pilkington. Mas é um Pilkington. O que que eu tô fazendo para-brisa de todo mundo? Da largura do vento, hein? Dentro da C10 aqui, para-brisa. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos escutar essa melodia aqui por cima. Vocês escutaram por baixo, no escapamento. Que esse motor 6-cilino Chevrolet é coisa linda, né? Olha só que fosca... Que fosca... Olha que foto Oscar goes to. O lendário motor 6-cilindros em linha da Chevrolet. Se tem um motor que fez sucesso no Brasil, foi esse, né? Olha o tamanho do bicho, guerreiros. O esporte da bateria chegou. Aumentando, com a bateria nova aqui. Certo? Como falei para vocês, no radiador o cliente falou para não mexer. Deixa assim, a água está limpa. Um radiador desse aqui, guerreiros. O ideal é colocar novo, né? Mas já mostrei para ele. Vamos acabar tocando esse radiador. Beleza? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos escutar a melodia desse motor agora aqui. Aqui, por cima do bichão aqui. Vai lá! Vamos lá! Formidável! Magnífico! Sublime! Soberbo! Inigualável! Esse barulho, essa melodia desse motor 6-cilindros, a gasolina, esse som rouco, abafado, grave, sensacional, sensacional, sensacional. É impressionante, não é mesmo, guerreiros? Olha só. Nota 10, né? Então, guerreiros, é isso aqui, ó. A caminhonete, a princípio, vai fazer esse serviço desacompanhado. Bateria nova está no lugar. Deu partida. Os pneus, a caixa de direção, a caixa de direção, foi trocado, a caixa de direção de aula, foi trocado o reparo. Pronto. Essa parte, essa primeira etapa aqui está pronta. Esse motorzão, nessa C10 Zona 1966. Mais clássica impossível, não é mesmo? Mais clássica impossível. Como eu disse pra vocês hoje, tem dia que a noite é assim, né? Olha o que temos aqui. Falando de clássico, mostrei a C10 no vídeo dela, eu vou mostrar ela no vídeo da C10. Da C10 F1000 Zona 1995. Quebrou o diferencial traseiro. Beleza? E o mecânico, eu tô até o mecânico novo, guerreiros. Ele que largou o manto de pagodeiro e virou mecânico agora, o belo. Olha aí, ó. Olha o belo aí, ó. Quem não tá entendendo, olha que beleza o cabelo do menino chinês. Olha só que coisa linda. Ficou muito bonito. Vai ser o uniforme agora. Beleza, guerreiros? E aqui uma semi garbosa mexendo em tudo. Show de bola? Então é isso. C10 Zona. O cliente nosso trouxe pra gente fazer essa, dar esse tapa nela aí. Ah, falando em tapa nela, olha aqui, ó. Eu não sei se eu tinha que chegar de mostrar os portos do Step. Tava solto aqui. Tava solto. Pra lá, o que a gente fez? Pintou ele. Fixou. Pintou e fixou. Agora ele traz o Step, nós prende o Step aqui. Beleza? Então eu dei esse tapa na camionete aí, ó lá. Acho que quando eu mostrei a... Essa camionete aí no começo do vídeo, vocês viram que aquele suporte do Step tava pra baixo ali, né? Então olha como é que tá lá agora. Daqui fica melhor pra vocês verem. Nota 10, né? Essas clássicas quando aparecem assim é show de bola também, deram? Dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de camionetes classe A. Já deu like nesse vídeo? Se você é chevrolista e não deu like nesse vídeo, poxa vida. Hã? E se inscreva no canal. Temos uma meta aí, chegar a 100 mil inscritos em 2022. Eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado se você tinha até aqui. Dá o like, se inscreva no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Faz alguma pergunta? Faz a pergunta nos comentários aí. Sabadão de manhã, eu sempre respondo as... Entre 15 e 20 melhores perguntas da semana. São escolhidas pra responder num vídeo de sábado de manhã. Um vídeo de pelo menos uma hora. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.